Queridos companheiros e companheiras delegados do 19º Fórum de São Paulo, companheiros e companheiras que compõem a mesa, companheiros representantes das delegações de estrangeiras e, sobretudo, os companheiros responsáveis pela organização desse encontro. Bom, eu tinha feito um acordo com o meu querido Walter Palmar, eu me comprometi a chegar aqui às sete da noite, porque, às oito, eu teria o aniversário cumpelianos do meu neto e eu tinha que chegar em São Bernardo, às oito, saí daqui às oito e vinte, já são nove e dez e eu ainda estou aqui e eu moro um pouco lejo. Bom, estou abrando o meu espanhol aqui para vocês perceberem que eu evoluí muito. Uma coisa, para mim, muito importante é que eu acompanhei cada ano do Fórum de São Paulo. Eu participei do nascimento desse Fórum, tive o privilégio de participar da primeira reunião no Hotel Danúbio, em julho de 1990, tive o privilégio de participar em Cuba, em El Salvador, em outros países, tive o privilégio de participar do penúltimo, acho que foi na Nicarágua, não pude ir na Venezuela quando gravei uma declaração de apoio. Eu, certamente, não vou repetir aqui o que todo mundo falou, porque eu estou preocupado, eu tenho que falar um pouquinho e despacio, porque senão o Departamento do Estado americano está gravando, ou está filmando, e isso não é uma coisa boa, eu tenho que tomar cuidado. Mas eu queria dizer para vocês algumas coisas que eu considero importantes. Em 1990, ou melhor, em 1980, a esquerda latino-americana não acreditava que fosse possível chegar ao poder pela via da disputa democrática, e, sobretudo, pela via eleitoral. Eu lembro da esperança que a gente tinha na vitória dos revolucionários de El Salvador, em 1980, quando participávamos do primeiro aniversário da vitória da Revolução Sundinista. Eu lembro do que pensavam os partidos de esquerda nos anos 90, na primeira reunião no Hotel Danúbio. E eu, em 1985, tinha feito uma entrevista para um jornal importante aqui no Brasil, dizendo que era muito difícil que um operário metalúrgico pudesse chegar ao poder pela via do voto. E a história se encarregou de provar que a democracia exercida a partir da participação das massas, ela pode ser a melhor fonte para que a esquerda chegue ao poder em qualquer país do mundo. Vamos ver a experiência do companheiro Chávez. É importante lembrar que, em El Salvador, a gente não deixou o Chávez participar do Fórum de São Paulo, porque nós não admitimos que golpistas participassem do Fórum de São Paulo. É importante lembrar, porque nós temos tradição e contradições, que é o jogo da democracia. O dado concreto é que pouco tempo depois, o companheiro Chávez, que não tinha logrado uma vitória pela via da luta armada, chegou ao poder pelos braços do povo da Venezuela de uma forma extraordinária. E é importante lembrar que, desde 1998, quando o Chávez chegou ao poder, até hoje, uma grande parte da elite da Venezuela não admite a chegada do Chávez ao poder. Como talvez uma grande parte não admita a chegada de Maurício Funes em El Salvador? Como a parte não permitiu sequer a chegada de um Zelaya, que não era nem um homem de esquerda, mas era um homem progressista, ao poder em Honduras? Como não aceitaram a chegada do Colón na Guatemala? E como não aceitam a Cristina Kirchner? Como não aceitam a parte do nosso Pepe Mujica? Como não aceitaram o Lugo no Paraguai? Como não aceitam o Lula no Brasil ou a Dilma no Brasil? Como discordam da chegada ao poder de Rafael Corrêa? Que não aceita a chegada de umas pessoas, sabe, progressistas para governar os países. E nós chegamos, e eu quero, companheiros da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder América Latina pela existência dessa cocita chamada Fórum de São Paulo. Foi aqui, e devemos muito aos companheiros cubanos, devemos muito aos companheiros cubanos. Porque, ao contrário do que muita gente conservadora pensa, os companheiros cubanos sempre, sempre, nos ensinaram que o exercício da tolerância entre nós, a convivência pacífica na diversidade entre nós, a convivência entre os vários setores de esquerda, era a única possibilidade que permitia que nós tivéssemos avanço aqui nesse continente. E isso aconteceu, e pode acontecer muito mais, porque agora nós temos a obrigação de não permitir que haja nenhum retrocesso nas conquistas que nós obtivemos até agora. Nenhum retrocesso. E para que isso aconteça, de nós continuarmos evoluindo, é preciso que a gente organize melhor o Fórum de São Paulo. É preciso que a gente dê mais organicidade ao Fórum de São Paulo. É preciso que a gente comece a produzir os nossos informes. É preciso que a gente comece a pensar uma nova forma de comunicação entre nós. Mas não podemos apenas ficar chorando o problema da mídia conservadora em cada país. Ela é conservadora no Brasil, ela é conservadora na Venezuela, ela é conservadora na Colômbia, ela é conservadora na Argentina, ela é conservadora no Uruguai, é conservadora em El Salvador. E nós não podemos ficar apenas reclamando que os nossos adversários utilizam a mídia contra nós. Eu disse outro dia, agora com a internet, do jeito que funciona, nós temos pela primeira vez a chance de criar instrumento de comunicação entre nós e não ficar devendo o favor a ninguém em lugar nenhum do mundo. Nós sabemos hoje, nós sabemos hoje, e esse movimento que aconteceu na chamada Primavera Árabe, o que aconteceu na Primavera Árabe, o que aconteceu aqui no Brasil é uma demonstração de que nós precisamos parar de reclamar e fazer o que está no nosso alcance para que a gente possa ter a nossa própria mídia, a nossa própria informação. Ou seja, nós, eu estou aqui com o jornalzinho, que eu não vou nem mostrar o exemplo, nós não nos comunicaremos mais assim. Não é possível a gente imaginar que um jornal, sabe, de 10, 15 ou 20 mil exemplares, vai permitir que a gente consiga falar o que a gente pensa para milhões de pessoas através de um material escrito. Ou através de um canal de televisão que nós não temos. Mas através da internet, a gente pode chegar a milhões de pessoas sentados no sofá na sua casa se a gente assumir a responsabilidade, se a gente, enquanto partido do fórum, assumirmos a responsabilidade de discutirmos isso a sério, arrumarmos o dinheiro e fazer as coisas acontecerem. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. Nós precisamos criar um novo instrumento de comunicação. E nós poderemos fazê-lo. O que está acontecendo no mundo permite a gente acreditar que nós precisamos ser mais criativos. E mais uma coisa que nós aprendemos. Nós não podemos mais continuar funcionando da forma de organização tradicional que nós tínhamos. estes movimentos que aconteceram aqui no Brasil pegaram de surpresa todos os partidos de esquerda, pegaram de surpresa todos os partidos de direita, pegaram de surpresa todo o movimento sindical e todo o movimento social. Pegaram de surpresa, porque nós ainda agimos da forma antiga para fazer política. Nós ainda, o movimento sindical, com os recursos que tem, ou seja, na verdade, nem sequer tem uma comunicação pela internet que represente meio por cento do potencial que eles podem fazer. E nós, na verdade, fomos ficando velhos. E ficamos nos perguntando cadê a juventude nos nossos partidos? Como é que eles estão participando? Como é que nós estamos nos comunicando com eles? Qual é a mensagem que nós estamos passando para eles? Qual é a mensagem de esperança que nós passamos? Então, eu penso, companheiros e companheiras, que essa é uma outra lição que o Fórum de São Paulo pode fazer com que aconteça na nossa querida América Latina. E a terceira coisa é a gente entender que nós evoluímos muito, mas do ponto de vista da integração, nós ainda precisamos avançar cinquenta ou cem vezes mais do que nós avançamos. Os nossos dirigentes partidários primeiro precisam saber que nós precisamos trocar mais informações, trocar mais experiências. Os nossos governantes precisam pensar que eles têm que dividir o seu tempo entre cuidar da política interna de cada país e cuidar da política de integração. Porque política de integração a gente não faz por telefone, a gente faz é visitando os países, conversando com os presidentes, fazendo as contas com os presidentes e discutindo o que é que nós entendemos por integração. O que é que é integração na nossa cabeça? É acordo comercial? integração aonde é que está o movimento social na questão da integração? Onde é que está o entrosamento do nosso cientista na questão da integração? Onde é que está a integração da nossa juventude? Onde é que está a integração do chamado movimento sindical? Onde é que está a integração dos congressos de cada partido? Aqui você vai ser presidente de Salvador. E vou te dizer uma coisa, você vai fazer um acordo com a presidenta Dilma e esse acordo vai ficar seis, sete, oito anos no Congresso brasileiro e no Congresso de Salvador e não é votado. Eu estou até pensando agora, Gorda Olviedo, em convocar o encontro parlamentário da América do Sul para a gente discutir como é que a gente pode envolver o Congresso de cada país nessa coisa de integração. Integração pressupõe, companheiro Rio Falcão, Integração pressupõe o Partido dos Trabalhadores Integração pressupõe o Partido dos Trabalhadores entender, junto com os outros partidos de esquerda deste país, que pelo fato do Brasil ser a maior nação do continente, pelo fato do Brasil ser a maior economia do continente, o Brasil tem mais responsabilidade em garantir que a integração não aconteça. O Brasil tem mais responsabilidade em facilitar com que as coisas possam acontecer para consolidar o processo de integração da América Latina. Se o Brasil, através dos seus partidos e através dos governos, não assumir a responsabilidade, tudo será mais difícil. Tudo será muito mais complicado. E nós temos que ser uma espécie de animadores desse processo. Um animador desse processo, porque senão, não acontece. E eu fico preocupado, porque com a morte do Chaves, com a morte do Chaves, ou seja, eu sei quantas reuniões eu e o Chaves fizemos. Eu sei quantas conversas nós tivemos. Eu sei quantas vezes eles vieram a Brasília, eu fui a Caraca, fomos a Buenos Aires e voltamos para cá. E isso agora tem diminuído. E o Chaves vai fazer muita falta. E eu espero que o Maduro cumpra exatamente o papel que o Chaves ia fazendo para a integração da nossa querida América do Sul. Nós estamos vendo nós estamos vendo que os Estados Unidos não brinquem em serviço. Nós estamos vendo que essa aliança do Pacífico, além de interesses comerciais, que a gente não tem que reclamar porque cada país quer comprar mais ou quer vender mais, nós temos que levar em conta que essa aliança do Pacífico, ela tem por detrás o interesse geopolítico de enfraquecer a aliança da América do Sul e enfraquecer a CELAC. Eu, pelo que conheço da política americana, eu acho que até agora eles não se conformam da gente ter feito aquela primeira reunião da CELAC em Salvador da Bahia em 500 anos. Parece pouco, companheiros, mas em 500 anos foi a primeira vez que nós fizemos uma reunião somente os partidos da América Latina e Caribe sem a presença de Canadá e Estados Unidos. Então, isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa a gente criar conselho de defesa. Não é pouca coisa a gente criar conselho de combate ao narcotráfico. Não é pouca coisa a gente começar a fazer corredor de integração entre os nossos países. E, não apenas eles, eles não toleram que alguém que não seja, sabe, do nascimento do Conselho de Segurança da ONU, dos membros permanentes, eles não permitem que ninguém seja ator global. Vocês viram que quando eu me dispus a ir ao Irã conversar com a Ahmadinejad e trazer para eles um documento que eles não conseguiram do Ahmadinejad, eles, ao invés de aceitar, eles preferiram punir o Ahmadinejad para dizer para mim, alto e bom som, o Lula, não se meta que esse jogo é jogo de gente grande. Esse jogo é gente do G8, não é um jogo do Brasil ou para qualquer país do terceiro mundo. Então, quando a gente organiza o BRICS, quando a gente organiza o WIBS, quando a gente faz reunião América do Sul e África, quando a gente faz reunião América do Sul e países árabes, isso começa a incomodar, porque significa que outros atores estão surgindo na política internacional. E nós, que já temos experiência, que já temos governos em vários países, nós não temos o direito de retroceder aonde nós avançamos até agora. E temos que cada vez cobrar mais, porque eu lembro que a primeira reunião do G20 que nós fizemos decidiu coisas importantes. A segunda reunião do G20 discutiu coisas importantes. A partir da terceira, nada mais aconteceu. O que aconteceu é que até agora eles já gastaram nove trilhões trilhões e meio bilhão de dólares para resolver o problema do sistema financeiro e não resolver ainda o problema da Grécia, não resolver o problema da crise, do desemprego na Espanha ou em outros países. Nove trilhões e meio de dólares. Sabe, da mesma forma que gastaram quase dois bilhões de dólares na guerra do Iraque e cada vez morre mais gente no Iraque, atrás de uma bomba química que não existiu até agora. Ou seja, nós, então, temos que ter consciência que pelo fato da esquerda estar enfraquecida na maioria dos países do mundo, a América Latina pode, nesse momento, ser o grande farol para a nova esquerda que nós precisamos criar no mundo. E o novo debate ora, deixa eu dizer uma coisa, aqui devem ter companheiros europeus com quem nós temos uma relação extraordinária. Eu muitas vezes fui convidado para participar da Internacional Socialista. Eu tive o prazer com o Falcão de conhecer o Vili Brant em vida. Tive o prazer de conhecê-lo em vida. Mas a verdade, a verdade é que a esquerda europeia e os companheiros que estão aqui haverão de concordar, ela perdeu o discurso porque ela ficou muito semelhante ao discurso da direita. eu participei da fundação, eu participei da mudança da mudança do nome do Partido Comunista Italiano quando o Piti era motivo de orgulho do maior partido de esquerda do mundo ocidental quando mudou para PDS depois de PDS mudou para não sei o que depois mudou para não sei o que depois mudou para não sei o que ou seja, mudou tanto que ficou igual àqueles que a gente contestava ou seja, esse é um erro que nós não podemos cometer eu agora estive na Espanha com os companheiros do PSOL antes de terminar o mandato do companheiro sapateiro eu dizia sapateiro pelo amor de Deus você tem que no G20 fazer um discurso para mostrar que não é o socialismo que é culpado pela crise você tem que mostrar quem é culpado pela crise na medida que a gente não faz qual é o resultado disso? é De La Roa de um lado é Belusconi de outro ou seja e a esquerda vai defiando aqui no Brasil nós sabemos também que um partido de esquerda que chega ao poder precisa tomar cuidado para não cometer os erros que nós já vimos ser cometidos em outros lugares só tem uma coisa que garanta um partido como o meu como o do Renato como o de vocês chegando ao poder não perder a sua relação com o povo não perder a sua relação só existe uma possibilidade porque o poder é uma coisa mágica o poder não é uma coisa mágica há uma tendência a chegar ao poder e o povo que antigamente era bonito maravilhoso extraordinário sabe já não é mais às vezes a gente encontra um companheiro xingando a gente na rua e a gente já acha que é inimigo e a gente se esquece que na última eleição ele votou na gente ao invés da gente achar ruim seria melhor perguntar para ele por que que agora você está bravo comigo por que que você está contestando porque se não se a gente não fizer assim não interessa chegar ao governo não interessa chegar ao governo e eu estou convencido estou convencido que nós poderemos ter um novo modelo de esquerda respeitando a cultura de cada país respeitando a gente de organizar de cada país a história política de cada país mas sinceramente eu acho que nós temos condições de apresentar as coisas novas que precisam ser apresentadas no mundo sabe eu sei que muita gente ficou chateada quando eu falei que graças a Deus tinha caído o muro de Berlim para a gente poder pensar de novo que estava tudo muito certinho estava tudo muito na cartilha todo mundo já sabia o que ia acontecer sabe e não estava escrito na cartilha e nem está escrito na cartilha hoje a cartilha tem que ser construída a cada dia a cada momento porque o povo evolui a cada dia o povo quer cada coisa a cada dia aqui no nosso país essas manifestações que aconteceram tem de tudo tem de tudo tem coisa boa e a maioria coisa boa se você ver a reivindicação que o povo fez na rua é a reivindicação que o Rio Falcão já cansou de fazer em nome do PT o Renato Rabelo já cansou de fazer em nome do PC do B a juventude socialista cansou de carregar faixa os petistas cansaram de carregar faixa essas faixas que estão aí na rua agora por detrás disso tem gente que é contra o Fórum de São Paulo porque também fascista tem em muitos lugares sabe neonazista tem em muitos lugares sabe e aqui no Brasil nós sabemos sabe que existe entretanto companheiros eu acho que o que aconteceu foi extraordinário foi pra gente sabe pra que pra gente começar a olhar que o povo que conseguiu ter universidade no nosso governo ele quer um outro paradigma o povo que não tinha carro e comprou um carro ele agora tá puto porque ele tá com carro mas ele não consegue andar na rua porque o trânsito tá entupido o outro que não conseguiu comprar o carro ainda tá puto porque compraram muito carro e ele fica parado no ônibus e ele começa a exigir mais serviço público mais qualidade essa é a lógica das coisas que estão acontecendo neste país e é bom que seja assim pra que a gente possa evoluir também discutir novas formas de organização novas formas de comunicação e não ter medo de defender aquilo que nós acreditamos eu tô vendo um compel o cara andando aqui e vou terminar dizendo isso esse homem aqui Walter conheci ele conheci ele no Texas eu fui fazer uma palestra e cheguei lá a intérprete minha não entendia português então ela não conseguia ser intérprete e esse companheiro então se propôs a ser o intérprete e foi assim que eu conheci o Cárdenas e ele na verdade foi eleito presidente do México e foi roubado ele sabe disso e ele sabe que o PRD já ganhou duas eleições no México depois dele uma certamente ganhou e eu tenho certeza que não estará longe o dia que vai ganhar as eleições e aí vai ser muito importante o México começar a olhar um pouco pra América do Sul pra América Latina deixar de olhar só pros Estados Unidos eu não quero que feche os olhos pros Estados Unidos mas olha com um olhinho pros Estados Unidos e um olho pra nós porque acho que o México tem muita importância na integração latino-americana então companheiros e companheiras eu quero que vocês que eu vi a programação que o Walter me mostrou a programação de vocês foi extraordinária foi intensa eu sinceramente quero ver depois os anais desse desse fórum porque os temas que vocês debateram foram sabe tudo aquilo que a gente pode debater mas eu queria pedir uma coisa pra vocês o fórum de São Paulo o fórum de São Paulo com todas as deficiências que a gente possa imaginar que ele tenha com tudo aquilo que a gente acha que falta ser feito o fórum de São Paulo é a melhor coisa que nós já criamos neste continente latino-americano é a melhor coisa por isso eu quero que vocês saibam que vocês saibam que eu estou no Instituto Cidadania no Instituto Lula eu estou querendo debater sabe criar uma doutrina sobre integração eu estou querendo já fizemos reuniões com o movimento social já fizemos com o movimento sindical já fizemos com partidos políticos já fizemos com intelectuais e nós vamos continuar fazendo porque nós queremos produzir uma doutrina de integração a direita um dia resolveu criar o consenso de Washington e o consenso de Washington passou a balizar tudo o que aconteceu no mundo de 80 pra cá liderado pelo Reagan e pela Margarete Tati pois eu acho que está na hora de nós construirmos o consenso das esquerdas na América Latina para que a gente possa mostrar que é possível a gente criar um modo de governar diferente eu estou convencido disso nós poderemos criar um novo jeito de governar aqui no Brasil nós mostramos que era possível o Chaves mostrou que era possível na Venezuela e quase todos os países estão provando nós sabemos o que o Rafael está fazendo no Equador nós sabemos as acusações que ele também é vítima nós sabemos o que aconteceu com o companheiro Evo Morales então não tem brincadeira e eles não tem paciência conosco nós é que temos paciência com eles nós nunca os agredimos metade do que nós somos agredidos e nós aguentamos porque fazemos democracia e porque exercitamos democracia e porque não queremos fazer com ele o que eles já fizeram conosco e é assim que a gente vai continuar crescendo na América Latina eu quero prestar a minha solidariedade dizer que é muito triste o Chaves não está aqui é muito triste eu acho que durante muito tempo a gente vai sentir a falta do Chaves porque acho que não é que ninguém seja insubstituível é que ele era uma figura diferenciada ele era uma figura diferenciada mesmo quando a gente estava divergindo ele era diferenciado na divergência portanto eu quero eu quero companheiros dizer para vocês que eu vou ter que sair correndo daqui se não a Marisa se não a Marisa a Marisa Marisa é brava e eu queria me despedir de vocês declarando aberto o 19º encontro do Fórum de São Paulo um abraço e boas portas a todos vocês e eu vou ter que ir